E tudo quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o escariote. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvisteis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz mudou. Não vou a dor como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Quem diz amém? Amém! E veja como eu disse ao texto de Cristo, porque tem palavras maravilhosas da paz de Deus, uma das quais nosso amado irmão já citou hoje, aqui está no versículo de número 6. Jesus dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu leio esse texto, eu sinto algo parecido com o que os discípulos estavam a sentir, a partir do momento que Jesus começou a revelar aquilo que aconteceu com ele. Pense bem, irmãos, Jesus, 30 anos de vida, começa o seu ministério na terra, a partir do milagre que fez nas bodas em Caná, quando transformou água em vinho. E dali pra frente, Jesus, ele viveu um turbilhão de milagres, um turbilhão de poder. E aí, ao passo que a gente conhece uma pessoa, e se aproxima dela, e ganha intimidade, e percebe que aquela pessoa tem muitas coisas parecidas conosco, um denominador comum, a nossa vontade é de estar todo o tempo ao seu lado. É esta a premissa que nós partimos em base, geralmente, quando as pessoas se casam. Elas geralmente, embora digam-se que os opostos se atraem, nós sabemos que quando um homem e uma mulher se casam, é porque partilham de opiniões ao menos similares. Também, quando estamos nesta igreja, nós estamos aqui porque partilhamos da mesma fé. Como disse Paulo, é um só repórnio, é um só pastor, é uma só fé, é um só batismo, é um só espírito, né? Um irmão vem aqui e deixa um reciclo, um aqui vem e canta um hino, tem um que fala mais animado, tem um que é mais calmo, mas todos nós partilhamos da mesma fé, e esta fé que nós estamos aqui em todo o mundo, onde alguém o aceita como salvador. Amém. E os discípulos foram se familiarizando com Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que era uma favela, uma cidade marginalizada. Há pouco de alguém perguntar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como é que você vem dizer a mim que é o rei dos reis e os senhores e os senhores? Esse Cristo que é o Messias, esperado das nações, que Isaías disse que viria glória? Como é que ele vem de uma favela? Eu não sei nem se esse termo favela existe aqui, mas se não, os irmãos não sabem o que é favela, é, nos países de segundo mundo, é um aglomerado de casas de pessoas de baixa renda, pobres, pessoas marginalizadas mesmo, que não são biquichas para a sociedade. Jesus, não obstante, cresceu naquela cidadela, mas mostrou ao mundo que não era o contexto, não era o meio, que diria quem ele era, mas as obras, os frutos que procediam, no céu, o Pai das Luzes, onde não há sombra de Maria, aí ele dizia, só gostando da coisa, né? Saia com Jesus, Jesus curava um homem de mão errada, aí a tarde Jesus entrava numa festa, convendia o dono da casa, a família inteira, a noite estava passando e alguém estava morto, carregando escrito, Jesus dizia, te levanta, e o povo levantava, e Jesus no outro dia fazia coxo andar, e daqui a pouco passava e o surdo começava a ouvir a lojeira e testificava, e os discípulos já estavam felizes, eu acho que nem dormiam mais, o Jair nem estava no dia morreu e dizia, olha, cola, vamos lá, vamos ver comigo, eu perdi uma fome, eu acho que ele não fazia mais nada a não ser decidir Jesus, e eles estavam envoltos naquele movimento, né? Olha, o que será que ele vai fazer hoje? Ah, mas eu não sei, ele já superou todas as expectativas, chegavam, vinha dez lebrosos, ele não curava um, nem dois, nem três, que eram os dez, ele só curava outro, porque o dez primeiro não estava lá, e eles estavam olhando o poder, e eles estavam achando que era frio, unigênito, cheio do poder, só que Jesus foi começando a contar a realidade, que aparentemente não era das melhores, e disse aos discípulos, olha, há por feito tempo, porque vai chegar o dia, dia D de Deus, e que eu voltei realmente, que subi naquela cruz e me entregaram à humanidade, e já não estarei mais confuso. Quando os discípulos começaram a sentir uma profunda tristeza, imagine o seu melhor amigo, o seu cônjuge, o seu pai, o seu filho, entre os queridos, rapidamente, naquele momento que você está vivendo uma reunião tão triste, ele disse, olha, vai tirando o cavalinho da chuva, vai tirando as expectativas, vai perdendo a tua alegria, porque eu vou-me embora, Jesus estava dizendo isso, só que ainda, a partida dele, não ia deixar um buraco, não ia deixar um vazio, muito pelo contrário, ele iria, mas deixaria uma obra feita, e esta obra ainda seria aperfeiçoada, e neste capítulo 14, a gente percebe, essas promessas, se viram para os discípulos, se viram para aqueles que se converteram, e servem para nós, a igreja de Coimbra, da igreja de Glória, da Mara de Campos, que creem que Cristo é o Filho de Deus, tem orgulho, e salvou, está à direita de meus pais, todo poderoso, todo o poderoso, onde a igreja julgar os vivos e os mortos, ressuscitará os mortos, julgará todos, e levará-se a igreja venida, para o sermos, onde cantaremos, rodando ao nosso rei, e, principalmente, a igreja de Mundo, nós nos veremos, nossa empate, sentiremos, na tua presença, as filha de Marilhas da Bóra, Glória a Jesus, para, Jesus, e agora é Jesus, olha, eu gosto muito de contar histórias, principalmente as histórias alegres, eu gosto, tenho uma cidade para decorá-las, mas tem uma história, que eu conto que é verdadeira, é essa história, diz Jesus, aí eu tenho que contar uma piada, uma anedota, tem gente que disse, tem gente que não, os rumores são variados, mas o Evangelho, esta verdade, que Cristo voltará, para buscar esta igreja, que aqui está sentada, participando do culto, é uma verdade verdadeira, que é uma redundância, mas é uma verdade, que é inerrante, infalível, e do sábio, essa promessa, ainda está de pé, tem gente que tem promessa, de ser pastoria, de viajar, de ter uma fazenda, de ter um filho, de se casar, ou seja, mas há uma promessa, em comum, que todos nós partilhamos, nós teremos, uma morada, na nossa vida, e nós ficamos chorando, passando, nesse morso, e sempre a hora, que será de nós, aí Jesus chega, para os discípulos, e diz, não se turbe, o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, olha, na casa do meu pai, que vocês ainda não conhecem, mas eu vim lá, e já vos digo, há muitas moradas, que eu vou lá, preparar o lugar, porque aonde eu, Jesus Cristo, rei dos reis, e senhor dos senhores, estiver, aí também estará, de nós, porque eu quero, que eu quero, que eu sou de Deus, porque eu quero, que eu sou de Deus, e não só me serve, que as coisas se alteram, nós hoje, queremos que Cristo, esteja em nosso meio, mas amanhã, ele crê, que nós estejamos perto, hoje, nós chegamos, enquanto tu estás buscando, a minha presença, eu estou lá, eu vou parar aqui, na linguagem segurada, mas os irmãos, sabem a palavra, porque os irmãos, são inteligentes, enquanto nós estamos aqui, chorando, levando a preciosa serbente, fazendo escudo, cuidando do tempo, Jesus está preparando a massa, está colocando o tijolo, em cima do ouro, está usando a fita, o quarto vai ser deste tamanho, aqui vai ter uma cama, preparando a paredesreira, aquele negócio de comer muito, ele já está plantando, várias frutas e verduras, ele já gosta de maçã, ele gosta de uva, ele gosta de ananás, e já está preparando a mesa, dando ordem aos anjos, ele olha, forra a toalha, coloca a taguete, vai checar, porque esta vinda, esta vinda, porque eu quero, que 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 eu quero, eu quero, porque você, e já estou dizendo, vai e não vai precisar, porque não vai precisar, não vai precisar, não vai precisar preocupar com a plantação, mas mesmo o treinado, só dá a sermente, quando vai a neite da seiva, vê tudo nulos, O gato às vezes é batido com uma doença A casa tem um enxurrado e leva tudo Mas ele está vivendo Lá você não desce, não fia, mas tem roupa Lá você não planta, não come Mas o alimento será devido O trabalho, o suor, a luta Não vai existir no céu Nós temos atividade Sim, na caminhão celestial Na nova Jerusalém Mas não são tarefas para sobrevivência Não são tarefas para Como posso dizer Passar a crise Não, porque não é crise A gente vai continuar vivendo E vivendo em abundância Mas sempre no meio do rebanho Tem alguém que tem a mente fechada Não entende as coisas da primeira A partida E aí esse 70 vezes foi Tomé Tomé era uma pessoa complicada Era sim, estava no meio do corpo de Deus Via Jesus a Fernando Mas sempre tinha uma polêmica E aí já começou a fazer Glória Eu quero saber Glória a Deus Vamos ver O versículo de número 5 Jesus falando Que era uma palavra maravilhosa Aí quando ele abre a boca E diz Mas Senhor Nós não sabemos Para onde vais E como podemos saber o caminho Ele quer indereço Porque ele tem a visão Mas ele é a missão Ele é a missão Ele é a rua O modo postal A morada Porque eu preciso saber Aonde tu vai Para ser Vida do disto Então né Eu vou ter que ter o endereço Pega papel e caneta Diga Senhor Qual é a rua Qual é o número Não Eu sou a verdade Eu sou o caminho E eu sou a vida Não tem preta Não tem profunda Para se guiar Não tem mapa A questão cartográfica É a seguinte Eu sou o caminho E a verdade Levo a vida Tu me sabe o nome Que não vai achar a minha casa Que não vai errar E a minha casa Minha tua casa E se Jesus Que dá pra ele E alguém que ele sabe A morada de Jesus Ele está dizendo Vem filha Que você vai encontrar Tem gente que pra dar orientação É uma negação Manda dobrar a esquerda Cortar a esquerda A pessoa corta a direita Não sabe explicar As coisas direitas Mas Jesus não é Jesus não é E a Bíblia diz Jesus também disse Que as suas ovelhas conhecem A sua voz Então quando ele diz Ovelha Dobre a porta Vira a esquerda Nós estamos Ele na direita Por aqui Suba, abaixe Fecha a boca Cante, olhe Dobre os joelhos Fecha a frente Nós vamos ter Ele é muito espioso É difícil Chega de pedra A pareja ali dentro Não tem Mas eu te assombro Não te espantes Eu te tomo Pela tua mão direta Eu não te marginalizo Eu não te estudo Tá com problema Eu te abraço Só não te amo A questão E digo Eu sou contigo Por onde quer que eu for Se a minha água Me afundar Eu te tomarei Me na mão Se a chama te queimar E se eu não apagar a chama Eu te tiro no meio dela Ou se não Eu entro Não tiro no meio da chama Mas eu te tiro no meio da minha água E vou ter E a palavra A tua mão direta Aleluia Aleluia Galera Glória a Jesus Aí depois vem Filipe E entra também na história E diz A Jesus fala Que se eles conhecessem Aleluia Ah, Jesus também conheceria o Pai Aí Felipe também disse Senhor, mostra-nos o Pai porque nos basta Olha que coisa É aquele grito, irmão, que Deus mostra, mostra, dá, dá ou torna, ou torna e ele sempre quer mais O pregador vem, prega, prega prega, 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 ele não vai estar faltando alguma coisa, o irmão vem, canta e aquela coisa linda, só falta arrasgar as pregas vocais mas está faltando alguma coisa Deus opera, milagre, mas está faltando alguma coisa É, Felipe, mas Jesus disse Felipe, se tu estás me vendo eu sou Jesus espero, reflete mas eu, Pai, o Santo Espírito somos um, tu estás me vendo, Felipe hoje eu te digo, isso já basta então é você aqui, irmão e isso que você está vendo aqui hoje isso que você está sentindo aí hoje eu não tenho poder para fazer nem os amados pastores, com muito respeito nem os irmãos o que você está sentindo é nada mais, nada menos do que o poder de Deus que é o poder de Deus vinha e a tua casa se você quer ver o poder de Deus visita lá minha congregação em Clóis às 19 horas e você vai ver o que é o poder de Deus Aleluia Mas o mesmo que Deus tem o dado pra estar Com o casal de nós Jesus disse, olha, aquele que está em mim Aquele que crê em mim Realmente precisa de uma prova Porque é crente, irmão, Jesus fala Ele já está chorando E o lenço fica enxurrado Falta saco de papel de lenço E se alegra, se quebranta E abraça, glória a Deus Mas quem não é crente, quem não conhece a palavra Porque às vezes, irmão A gente trata com a capacidade Ah, mas Deus falou, sim, amado Mas quem não conhece Deus, não sabe nem quem é Deus Quanto mais eu reconhecer a voz dele Eu já conheço a voz do pastor Delanito O pastor Daniel, se eu estiver de longe Eu sei quem está falando, mas às vezes Eu não sabe nem quem é Delanito, sabe nem quem é Daniel Quanto mais a voz, não é? Mas assim, quando a gente conhece Deus Ele nos dá provas para que nós A levemos para aquele que ele não conhece É, Deus Olha, esse que Deus fala mesmo Esse que Deus faz Então me mostra Eu quero trocar Eu quero sentir Eu quero saborear Aí eu disse Ai, não te preocupa Não, meu Jesus Não te preocupa Discípio, não te preocupa Meu irmão, minha irmã Porque eu estou indo para o pai Mas eu não vou deixar ninguém aqui óbvio Eu não sou pastor De deixar o velho aqui desgarrada Eu estou saindo Mas eu estou deixando o poder E eu estou dizendo Eu fiz o meu Instagram Pois se preparar Porque vocês vão fazer maior E meu nome Eu tenho certeza Glória a Jesus Aleluia Aleluia